Gente, quarta-feira agora, faz três anos que os mamonas assassinos morreram. Fenômeno, essa é a melhor definição para esses cinco meninos que chegaram fazendo barulho. Irreverentes, Debochados, Engraçados, Em pouco tempo conquistaram a todos. As crianças tinham-nos como ídolos. Os adultos se divertiam com toda aquela molecagem. As músicas com sentido duplo foram rapidamente aprendidas. Mas com a mesma rapidez com que chegaram em nossas casas, eles também nos deixaram. No dia 2 de março de 1996, um estúpido acidente de avião levou esses cinco garotos para longe da gente. Uma manobra errada no ar, um voo rasante na Serra da Cantareira, acabou prematuramente com a carreira de Júlio, Sérgio, Samuel, Bento e Dinho. O município de Guarulhos, onde nasceu o grupo, ficou pequeno para receber a multidão. Dor, emoção, vazio. Os meninos de Guarulhos levaram a alegria debochada. E a nós, restou apenas saudável. O município de Guarulhos, onde nasceu, acabou prematuramente com a carreira de Júlio, Sérgio, 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 Sérgio e Sérgio. O município de Guarulhos, onde nasceu ação, estupendo a cidade de Júlio, Sérgio e Sérgio, Sérgio e Sérgio. Você nunca me enganou Você nunca me enganou Eu nunca me enganou O que é isso? Domingo Legal 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 Domingo Legal